Oi gente, aqui é a Rose e com mais um vídeo mostrando cidades na região metropolitana de Miami. Hoje eu vou te mostrar a cidade de Pampano Beach. Vamos lá! Pampano Beach é uma cidade da Flórida, cerca de 51 quilômetros de Miami. Ela é conhecida por suas praias, marinas e recifes de corais ao longo da costa, que é um ambiente perfeito para mergulho e snorkeling. Esse é o pier de Pampano Beach, ele foi recentemente remodelado, ele se estende até o Oceano Atlântico. Aqui no pier você pode sentar na sombra, sentir a brisa, admirar o oceano ou então você também pode pescar. Oi gente, vocês têm que aparecer aqui nesse pier. É um pier lindo, muito gostoso, tem um monte de pelicano e os pelicanos ficam andando por a gente, esperando que a gente dê algum peixe para ele, porque tem muita gente pescando. É uma experiência muito legal, não percam isso! Olha só, ele é tão mocinho, ele fica aqui do lado esperando que a gente dê peixe para ele, não tem medo da gente não. Que gracinha! Vocês têm que aparecer aqui nesse pier. É muito legal, a vista é linda. Muito pelicano andando por a gente, muita gente pescando. É uma experiência incrível. Esta cidade fica a 22 quilômetros do Aeroporto Internacional de Forte Lauredel, onde você pode conseguir voo para o Brasil. Uma coisa interessante aqui, é que nas áreas que tem as tendas para fazer piquenique e churrasco, ela tem a grama. Então você não fica pisando na areia, se sujando de areia. Areia de praia para mim não me incomoda, mas eu sei que tem muita gente que se incomoda, ficar com os pés todos sujos de areia. Então isso aqui é perfeito para vocês. A praia também oferece trilhas para caminhada ou cooper, área para churrasco e piqueniques, parque infantil com fonte de água interativa, equipamentos de ginástica ao ar livre e bicicletas disponíveis para alugar. Gente, está na hora de você clicar no dedinho like para me ajudar a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Obrigada! Você também encontrará restaurantes casuais e sofisticados, um tique bar e lojas. Agora eu vou te mostrar um pouquinho mais da cidade. Além de você encontrar bons restaurantes e lojas, você também vai encontrar rios, que você pode fazer passeios de barcos, caiaques ou pedalboarding. Também temos campos de golf e cassino. Gostaria de saber por quanto você pode comprar uma casa ou um apartamento aqui? Bem, um apartamento de pelo menos dois quartos a uma curta distância da praia pode custar a partir de 300 mil dólares. E uma casa a curta distância da praia a partir de 900 mil dólares. Agora, se você estiver a alguns quilômetros oeste da praia, poderá encontrar condomínios e casas com preços muito mais baixos. Alguns deles oferecem vistas lindas para lagos e para campo de golfe. Se você estiver interessado em receber uma lista de apartamentos e casas disponíveis para vender nessa região, manda para mim um e-mail solicitando a lista e vai ser um prazer enviar para você a lista. Obrigada por assistir esse vídeo. Se vocês ainda não se inscreveram para receber mais vídeos com informações das cidades na área metropolitana de Miami, está na hora de se inscrever e assistir outros vídeos que já estão disponíveis. Obrigada e tenha um bom dia!